E aí, molecada! Tamo junto em mais um jogo. Eu, como sempre, tenho ao meu lado o meu amigo, Caio Ribeiro. Tiagão, e hoje o jogo promete. Hoje tem! Hoje tem o time do Caio Ribeiro, Napoli e Benfica. Caio Ribeiro suspeita que não haja um favorito hoje. Confronto bem equilibrado, né? Muito, Tiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Do meio de campo para frente, são esses dois caras aí que podem decidir Caio Ribeiro. E são jogadores que gostam de chamar a responsabilidade. Tiagão, eu quero muito ver o que eles vão produzir hoje. Veja aí a escalação do time do coração de Caio Ribeiro, Napoli. Esquema escolhido para hoje. 4-5-1, ofensivo. O time vai para o abafa. Deve mesmo pressionar bastante a saída de bola com a linha de meio um pouco mais avançada. Eu gosto muito dessa formação, Tiago. E está aí a escalação do Benfica. O esquema tático do time é esse aí. 4-4-2, conservador. Tem um volante que é quase um terceiro zagueiro. Na teoria, isso deixa a segunda linha do meio um pouco menos preocupada em marcar. Se não for assim, o time vai chamar o adversário para cima dele. O juiz de hoje é Sua Excelência, Arthur McBee. Bola rolando. Começa o jogo. Está sem marcação e ele vai avançando. Corte feito. E ele manda o perigo embora. Ficou com a bola o goleiro. Vai sair jogando. Mitroglou. E ele se manda para o ataque com a bola. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Hamzik. Dividida e a bola está solta. Bola aberta na lateral. Cruzamento mal feito. A defesa fica com ela. E a bola sai pela linha de fundo. Escanteio marcado. E ele tira a bola de lá. Tomou a bola sem falta. Alain. E agora ele vai para dentro. Insigne. Valeu pela bela jogada, Caio. Olha aí. O gol não saiu por muito pouco. Ele se deslocou bem. E foi inteligente na jogada. Só faltou um pouquinho mais de capricho na finalização. Jogou simples. Passou de cabeça. Vai pintar ataque perigoso. A defesa está completamente desarrumada. Ah, perderam a bola. Calhéron. Calhéron. Defendeu o goleiro. Saiu do gol na hora certa. O atacante se assustou, Thiago. Devia ter chutado um segundo antes. O lance pode ser perigoso. Alain. Calhéron. A bola sai em arremesso lateral. Mitroglu. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Tentativa do gol. Parou. Impedimento marcado. E que coragem do assistente nessa, hein? Ganha dividida. Chegou a marcação. E a bola saiu pela lateral. Milik. Jorginho. Vai pintando uma boa jogada por aqui. José Calhéron. E ele já estava pronto para comemorar. O gol não saiu. Nelson Semedo. O juiz marcou a falta e um cartão não seria exagero, não. Pizzi. Boa tabelinha. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Dividida e a bola ficou livrinha ali. É muito passe e nenhuma objetividade. Bateu. Defendeu o goleiro. Ficou com ela. Ele está pressionado. Sim, bananou. Mas deu certo. Pepe Reina. E o goleirão está sofrendo de transtorno de múltipla personalidade. Está achando que é meio de campo agora. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bola na mão do goleiro. Bola passada para o lado. Alan. Raul Albiol. Está sem marcação e ele vai avançando. José Calerron. O goleiro deu rebote. Saiu pela linha de fundo e quando isso acontece é tiro de meta. Lance muito bonito. Vamos ver de novo. Mesmo quando é do goleiro, Caio. Vale sim. Ele está lá para isso mesmo, Tiagão. Essa bola ia entrar se ele não tivesse esperto. Jorginho. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Insigne. Pegou na defesa. E ele se manda para o ataque com a bola. Mandou direto. Outra finalização desce. Até eu vou vaiar aqui. Uh. Muito ruim. Jonas. Ganhou a dividida. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando O Juizão encerrou o primeiro tempo sem gols, 0 a 0 Até agora a participação dele no jogo medíocre, né Caio? Uma atuação um tanto decepcionante até aqui Tá faltando se apresentar mais pro jogo Aparecer pra poder concluir a gol e ajudar a equipe Tchau E vem aí uma substituição Bola em jogo para os 45 minutos finais Vai pintar ataque perigoso Eles vão tocando muito bem a bola O goleirão afasta de soco Tá certo, ali não tem brincadeira não Olha a bola na área Dividida e a bola tá solta Quando não dá pra finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho Jonas Mitroglu O time tá tentando de tudo pra tomar frente no placar E a bola Vai pintando uma boa jogada por aqui. E sai! O time está pressionando, mas o empate continua. 15 minutos jogados. Faltam 30. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Bola enfiada com categoria. Foi um bom cruzamento, mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada. Samares! Olha o cruzamento! Cruzamento perigosíssimo! Só que pegou a defesa bem posicionada. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Ensine! Bela defesa do goleiro. Seria o primeiro gol do jogo. Tem escanteio para o Napoli. Coulibaly! Coulibaly! Toro do goleiro. E aí, o clube do goleiro. E aí, o clube do goleiro. E aí, o clube do goleiro? Dois jogadores novos em campo. O time vai mudar o jeito de jogar. Hamsik. Bola passada para o lado. Achou bem o companheiro. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque. Opa, eles já perderam a bola. Abriu na lateral. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. E sai. Jimenez. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Corte feito. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Hamsik. Hamsik. Gol, gol, gol. Tirou o empate do placar. Não era para ser um jogo equilibrado, Caio Ribeiro? Era sim, mas não é o que a gente está vendo em campo, Tiagão. Praticamente só um time ataca. E esse gol era uma questão de tempo. Foi só no segundo tempo. Mas o placar está inaugurado. Mitroglou. Mitroglou. Desarme feito. Próxima bola fora. Teremos substituição no time visitante. E começou a panela de pressão, Caio. Tiago, a torcida está fazendo a parte dela. Mas o time tem que aproveitar isso dentro de campo. Não pode deixar a vitória escapar. E vem sangue novo por aí. Pizzi. Pizzi. Bloqueado. Lateral ali na frente. Pode jogar na área. Mesmo com o resultado favorável, o técnico mexeu no time. Amsik. Abriu o jogo na lateral. E ele tira a bola de lá. É escanteio. E me arrisco a dizer que um gol agora define o jogo. Ensinhe. Bola pra fora Que perigo, era importante demais E não entrou por pouco E ele sabe que o jogo seria outro Se essa bola entrasse, Thiagão Por isso tá tão decepcionado Subiu a plaquinha de acréscimos E a torcida do time da casa Falta marcada Vai vir cartão Este ataque pode ser a última chance De evitar a derrota E ele deve estar nervoso com esse momento A gente aqui na narração Uma pressão enorme em cima do cara É muita responsabilidade Ia ter o gol narrado por Thiago Leifert Vai pintar ataque perigoso E tá aí o final do jogo Vitória apertada 1x0 Caio Ribeiro O que essa vitória no Amistoso Representa pro time, hein? Confiança Quem jogou bem Sabe que ganhou pontos com o treinador Caio, o que você achou do desempenho dele hoje? Foi bom, né? Ele foi muito feliz no jogo, Thiago Teve a sorte de fazer o gol Que decidiu o jogo E foi importante na vitória da equipe E foi muito feliz no jogo